O comandante da CPE de Anápolis, o Major Fábio Costa, ele recebeu uma denúncia anônima de um carregamento de maconha que seria entregue lá na cidade de Itaberaí. De posto dessas informações, ele se deslocou até o 34º Batalhão, localizado na cidade de Itaberaí, comandado pelo Tenente Coronel Rodrigo Bispo. E após algumas diligências, ele localizou o imóvel onde essas entorpecentes estavam acondicionadas, escondidas no imóvel. Essas 12 peças de maconha, elas foram entregues por um motorista de aplicativo que saiu aqui da capital e deixou esses entorpecentes lá. Essa droga pertence a dois faccionados aqui da cidade de Goiânia. E esses faccionados, eles são responsáveis por abastecer a cidade de Itacoarau de Goiás, Santa Rosa, Itaguari, Itaguaru, Eitoraí e Itaberaí. Tenente, quando vocês chegaram no imóvel, não encontraram ninguém, mas um caderninho de anotações fez com que vocês identificassem quem seriam os distribuidores dessa droga. Positivo. A pessoa que deixou esses entorpecentes lá, tinha um caderno de anotações. E através desses cadernos de anotações, tinha a pessoa responsável por estar fazendo o que eles falam, o resgate da droga. Com essas identificações, nós diligenciamos lá e inclusive nós constatamos que um desses responsáveis por esse resgate da droga, ele também teria uma missão de estar executando um usuário de drogas lá da cidade de Itaberaí por uma dívida aproximada de 300 reais. Ou seja, ele já estava com armamento na residência dele e já estava pronto para poder estar praticando esse crime de homicídio. Foi mais uma vida que nós evitamos que fosse ceifada pelo crime. Agora as investigações prosseguem com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil, um trabalho conjunto, justamente para saber se motoristas de aplicativo estão envolvidos neste esquema, né? E positiva. Todo o material apreendido, o armamento, o autor, foram todos eles aí conduzidos e apresentados para a autoridade policial. E igual você acabou de ressaltar aí, tem esse trabalho conjunto, né? Uma informação que surgiu na CEPED Anápolis, lá através do Major Fábio Costa, nos levou até essa prisão na cidade de Itaberaí. E agora fica a cargo da autoridade policial. E agora fica a cargo da autoridade policial.